Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste e a Rádio Brasil. Estou nesse momento aqui, nesta manhã aqui, na Vila Sartori, onde é um bairro muito esquecido por todos, né, as autoridades. Tá tendo um evento aí para criança. Olha o chute! Olha o chute! Olha o chute! É, esse é o alemão, ó. Fiz gol, hein? Fora da área aqui. E aqui você pode observar, vai ser a tarde toda de brincadeira aqui para as crianças, vai ter cachorro quente, né? E a gente está mostrando a preliminária ainda. Olha só, que divertido! Né? E vou poder falar também um pouco com algum dos organizadores desta festa aqui, praticamente, que está acontecendo aqui no Sartori, na quadra do Sartori, entre a Rua Peru e a Paraguai. E vai chegando mais coisas aí. Vai ficar a tarde de hoje, né? As crianças que gostam de se divertir, brincar, né? Eu vou até falar com um dos organizadores aqui, que é o Thiago Rodrigues. Ele vai poder falar conosco aí e vai chegando mais. Vai ter pipoca, cachorro quente. Espero que sobre um cachorro quente para mim, né? Mas está aí, vai ter som, ambiente. E vou tentar falar aqui, vou mudar aqui o lado aqui. Bom dia para os homens, bom dia para todos. Bom dia, Thiago. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia amigos da Brasil aí, da CB Notícias. E você pode falar para nós aí, desse evento que vocês estão promovendo hoje aqui? Então, através do programa que eu tenho feito no município e de ação social, que agora começa a partir dessa data, são os dias das crianças. É um trabalho voluntário feito pelas famílias de alguns bairros que eu peço ajuda. Hoje a gente trouxe o programa social aqui para a Vila Sartori, que é um bairro muito esquecido em área de lazer e cultura das crianças. Esquecido pelo município, né? Como você pode ver, é uma área bem legal, bacana, mas que o município esqueceu das crianças que moram aqui. Então, a segunda etapa é aqui. E olha aí, estão cobrando no Nova Conquista, viu? Você vai ter que redobrar isso daí, porque o Nova Conquista também, o pessoal está pedindo lá uma festa dessa. Semana está com 15 dias do Lelê, que é proprietário do Bar, já fez uma lá. A gente, na verdade, tentou levar para o Nova Conquista uma na data de amanhã, mas a gente não achou colaboradores que pudéssemos ajudar lá, verdade. É, foi isso daí. E aí veio o Sartori, a próxima data agora é no Cruzeiro do Sul, Romano e depois o Nova Conquista, aí. É. Em meados de janeiro, já. É, e na medida do possível, se o portal SB Notícias estiver à disposição, com certeza vamos estar registrando esse momento também, né? Sim, também para mostrar que em cada bairro a gente está agindo e agindo rápido. Porque o município, ele esqueceu, ele faz, o município faz bastante parque, bastante áreas de lazer, mas só que eles não desenvolvem esse tipo de trabalho, né? É algo que eu tenho até cobrado bastante lá do governo da prefeitura, porque não adianta se fazer um parque se não tem um brinquedo com um brinquedo para eles se divertirem realmente no final de semana, né? Hoje é aqui no Sartori, e olha, o pessoal está chegando. Realmente vai chegando cada vez mais pessoas, né? A equipe de sol está sempre junto com a gente, a partir de agora, em todo local que for esses brinquedos vai o sol, vai a comida, vai a bebida. Por quê? Para não só trazer, é, trazer como eu sempre digo, esperança, né? A gente traz amor, alegria, é, respeito, é, faz o possível para ver essas crianças felizes e para eles saberem que ainda terá dias melhores vindos por aí. Tá aí, você vai poder acompanhar então pelo portal SB Notícias, as pessoas querem saber aonde que é o local. Na quadra do Sartori. Isso, fica entre a rua Peru com a rua Paraguai, a rua principal aqui é onde que tem a farmácia da família também. Tem bastante comida, bastante refugio. Aliás, fala da comida para mim, o que que tem de comida? O que vai ser? Tem foco, o Godão Doce, o Cachorro Quente, o Guaraná. Hum, Cachorro Quente muito bom, hein? Guaraná nem se fala, hein? É algo que junta o social, ó. O Luizinho é proprietário dos brinquedos e do ovo brinquedo. A equipe do sol a gente paga. É o dono do quiosque aqui do Sartori, ó. Aliás, até que hora vai acontecer isso, Thiago? A gente precisa saber também. Até as 16h, começa agora e vai até as 16h40. Até 16h40, tipo aí, 20h para 5h da tarde e vai ter brinquedo aqui. Vou mostrar um pouquinho mais. Muito obrigado aí, viu? Valeu. Falou. Vamos mostrar um pouquinho mais aí. E aí, vai chegando mais gente aí. Tem sombra também, né? Olha só, a diversão das crianças aqui, né? Na quadra do Sartori. É fácil você chegar até aqui. É uma rua principal, onde tem o ponto de ônibus, tem sombra, né? Pula-pula. Aliás, vai ter que ter pula-pula para nós, que somos... Já passamos dos 20 anos, né? É diversão também. Qual vai ser a próxima que vai entrar aí agora? Pode ser. Pode ser você, eu. Olha lá, olha lá, como as crianças se divertem. É. Falam espuma, espuma. Olha aqui também. Aqui é onde você brinca, joga aqui. Olha só, tudo bom. Olha o alemão aí. O alemão está sempre nas festas, né, alemão? É isso aí. Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil. Né? Fazendo as coberturas completas aqui do local. Olha, você pode observar que tem uma sombra excelente. Né? Olha aqui. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícia. Cláudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.